Aqui quero cumprimentar também o prefeito do Paricis, Maricontes. Um problema que precisa urgentemente ser resolvido é da transposição dos servidores, que mais uma vez estamos sendo enrolados, do ex-território de Rondônia. Esta é uma luta que se arrasta desde 2003 e que vem acompanhando desde o início, quando a aprovação da PEC proposta em emenda constitucional pelo Congresso Nacional. Como governador, inúmeras vezes estive aqui, batendo de porte em porta, nos gabinetes dos parlamentares, pedindo apoio para a aprovação da PEC. E aqui também quero cumprimentar o deputado Nilton Capixaba, que também defende. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao concluir este meu primeiro pronunciamento na tribuna do Senado Federal, quero colocar o meu mandato nas mãos de Deus. Acredito que o mandato e que ora exerço é um ato profético, tal como foram os outros mandatos que ocupei na minha vida pública. Foi sob benção de Deus que consegui ter este sucesso nos meus esforços para minorar o problema que aflinge os nossos semelhantes. Sempre digo que o sucesso de um homem está acima da fé. Sempre digo que o sucesso do homem está acima de sua fé. Ninguém é bom sozinho. As coisas só acontecem se você tiver Deus no seu coração, estiver cercado de pessoas boas, com o mesmo propósito e ideias. E com muita fé e com muito ânimo e disposição. Para o trabalho que inicio neste meu mandato no Senado da República, tenho plena confiança de que juntos conseguiremos construir um grandioso amanhã, que o povo brasileiro tanto merece. Ao meu povo do estado de Rondônia, obrigado mais uma vez por me dar o mandato e representar vocês. Com certeza darei muito orgulho para vocês. Que Deus abençoe todo mundo e obrigado, presidente. Uma parte, senhor senador. Meu líder... Senhor presidente, vossa excelência, permitiria um minuto? Vossa excelência tem a palavra pela hora. Eu queria dizer, cumprimentar a vossa excelência pelo seu brilhante pronunciamento e dizer que é uma honra para o Partido Progressista ter a vossa excelência nos quadros da nossa agremiação. Parabéns pelo estado de Rondônia por ter mandado vossa excelência para o Senado Federal. Muito obrigado. Eu agradeço. Deixo aqui meu abraço a esse grande líder, esse grande homem público, o nosso grande e eterno ministro e nosso senador Dornelis, nosso presidente do PP, que me acolheu de braços abertos, junto com as demais lideranças do PP, para fazer parte. E junto com o senhor, eu estou liderando a nossa bancada do PP aqui no Senado, e que somos cinco senadores. Estarei junto com o senhor, seguindo seus passos, porque o senhor é um exemplo para a nossa população do Brasil e é exemplo do estado de Rondônia. Então, agradeço essa oportunidade. A paz, senhor do livro.